Música Moradores do Zumbi na zona leste de Manaus ainda estão assustados com a violência no local E mortes, tiroteios nas zonas leste e norte são atribuídos pela polícia traficantes de drogas da zona sul Que estariam tentando o domínio do tráfico em outras áreas da cidade Na área onde uma casa foi alvejada com mais de 100 tiros, as pessoas estão com medo Aquilo para nós foi apavorante, passamos uma noite de terror, ouvindo tiroteio, parecia fogo de artifício Moradores trancados em casa É o reflexo da violência na zona leste depois que criminosos mataram um homem e alvejaram essa casa no Zumbi 2 no último fim de semana A polícia nega um toque de recolher, mas os comunitários têm evitado sair de casa A gente não pode nem estar sentado assim fora que a gente já tem medo dos ladrões É, aqui essa rua é horrível Nós empreendemos uma diligência na área onde foi comprovado realmente que não existe toque de recolher Existe sim, é um temor da população, da comunidade, em razão dos tiroteios, em razão da briga de traficantes O local é dominado pelo tráfico de drogas e a briga, segundo a polícia, é por território A polícia civil atribui as frequentes mortes e tiroteios ocorridos nas zonas leste e norte da capital A traficantes de drogas da zona sul, que estariam tentando dominar outras áreas da cidade Essas pessoas são oriundas da zona sul, onde estava implantado o tráfico de drogas Você recentemente teve um fato até inesperado, onde houveram 11 mortes no final de semana E hoje a zona sul praticamente está estabilizada Nós iremos sim intensificar esses marginais Eles saíram da zona sul, estão na zona norte e na zona leste E nós iremos sim buscá-lo para que a justiça promova a devida pena em cima desses marginais No último domingo, por exemplo, a Rocam prendeu no mutirão na zona norte Um grupo intitulado como o bonde do Manucaio Que segundo a polícia, seriam traficantes expulsos da zona sul e foram para outro ponto da cidade A principal reclamação dos moradores é a falta de policiamento Mas a polícia garante Vem intensificando o combate à criminalidade nas zonas norte e leste da cidade Agora o futebol, daqui a pouco tem Iranduba e Santos pela semifinal do Brasileiro Feminino E é a promessa de um grande jogo e de mais um grande público na Arena da Amazônia E quem tem os detalhes para a gente é o repórter Alisson Mota Boa noite, Alisson Boa noite, Marcela Nossa equipe está diretamente aqui na Arena da Amazônia Onde daqui a pouquinho o Iranduba vai enfrentar o Santos pela semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol Olha só, como eu falei, a partida é só daqui a pouquinho Então a gente consegue observar uma movimentação um pouco tímida ainda dos torcedores Mas alguns já resolveram se adiantar e já estão por aqui Ontem mesmo o Iranduba fez um treino de reconhecimento de campo Onde o técnico Sérgio Duarte optou por um treino com bolas paradas Cobranças de falta, laterais e escanteios O Iranduba vem de uma excelente campanha no Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol Foi a segunda melhor campanha na primeira fase E vem trazendo vários destaques Como a volante Jennifer, que foi convocada duas vezes para a seleção brasileira E a atacante Camila, que foi recém-convocada também para a seleção Em relação ao time do Santos As meninas desembarcaram ontem aqui no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes E vem trazendo um destaque que é a meia-campista Suzane Só frisando também em relação aos ingressos Para quem ainda não adquiriu, eles ainda estão à venda em todos os postos Os postos colocados à disposição para os torcedores Inclusive aqui na Arena da Amazônia O jogo é às 8 horas da noite, daqui a pouquinho, logo mais Então, se você ainda não comprou, vem que ainda dá tempo E a ajuda da torcida vai ser essencial para as meninas do Iranduba Nessa fase do campeonato Eu volto com você, Marcela Obrigada, Alisson Mota da Arena da Amazônia E cerca de 300 crianças de uma escola da Zona Leste da capital Participaram de uma feira cultural O tema foi histórias bíblicas Uma forma de aprender religião de um jeito bem lúdico Dava para ver no sorriso dos pais o orgulho que eles sentiram dos filhos As crianças estavam vestidas com roupas dos tempos bíblicos Toda essa produção foi para encenar passagens da Bíblia Mike representou o filho mais novo de Noé Eu sou o Cã, filho mais novo de Noé Trabalhei todos os dias com meu pé, com meus irmãos Para ver a Cã, 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 Cuida Finalmente esse dia chegou Ficamos muito felizes Meu pai tentou falar pela última vez com as pessoas sobre o dilúvio E a destruição que está por fim E a mãe dele assistiu a toda a apresentação Para ela os ensinamentos bíblicos são fundamentais É gratificante porque hoje em dia no mundo que vivemos Falta isso nas famílias O ensinamento ser passado de pai para filho Com relação aos nossos valores que realmente tem que ser Com relação a fé e a religião E esse foi mesmo o objetivo da feira cultural Para que as crianças pudessem conhecer melhor o livro sagrado Cerca de 300 estudantes dos ensinos infantil e fundamental Participaram da feira E se engana quem pensa que as crianças não estudaram Eles leram o livro, entenderam, fizeram a redação para ver o que eles iam absorver da história sozinhos O que eles iam entender E nós depois passamos a apresentação deles como eles estão fazendo hoje, atuando Entre os estudantes estava o Christian Ele representou o sacerdote e a preparação dele não foi só na escola Mas em casa com os pais Nós começamos a treinar todos os dias Veio a sugestão das falas E todos os dias nós treinávamos em casa À noite, antes de dormir na devocional com ele Para os professores, o tema escolhido animou os alunos É muito importante mesmo esse trabalho com os alunos Porque eles são bem pequenos Mas eles compreendem muito facilmente essa história da Bíblia E se interessam muito Para eles é uma diversão E quanto mais eles aprendem, mais eles gostam É, parece que eles aprenderam direitinho o que cada personagem representou na história da Bíblia A filha de Saul, a primeira esposa de Davi Cerca de mil pessoas devem visitar a feira cultural que termina amanhã No Instituto Educacional Renascer, na zona leste da capital Depois do intervalo tem as informações ao vivo de Parintim Sobre a preparação para o festival Hoje tem a festa dos visitantes E ainda a tradicional procissão fluvial em homenagem a São Pedro Já, já E ainda a nei E aí E aí Legenda Adriana Zanotto